E a Polícia Civil investiga uma associação criminosa acusada de aplicar golpes por meio de mensagens de WhatsApp. Confira os detalhes na reportagem de André Laje, que meu amigo Neto desenrola na tela. Essa foi a quarta fase da Operação Fake Twin, em tradução livre, falso gêmeo realizada pela Delegacia do Lago Norte. A ação teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa que aplicava golpes via WhatsApp. Hoje foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Goiás, Tocantins e aqui no DF. As principais vítimas dos golpes eram idosos. Uma mulher de 74 anos aqui de Brasília foi uma das enganadas por essa quadrilha. O criminoso se passou por filha dela e pediu dinheiro emprestado para pagar uma conta. Na mensagem enviada, ele diz, mãe, está muito ocupada agora? Logo em seguida, escreve, estou precisando de um favor. A vítima responde, diga, e o estelionatário fala que precisa fazer um pagamento, mas está com problema no aplicativo. Acreditando que realmente estava falando com a filha, a vítima aceitou pagar o boleto de quase R$ 5 mil. Ainda se passando por filha da idosa, o criminoso conseguiu arrancar mais R$ 14 mil da senhora no dia seguinte. A vítima só percebeu se tratar de um golpe depois da quarta vez que o estelionatário entrou em contato. A idosa registrou ocorrência na nona delegacia de polícia aqui no Lago Norte. Durante a realização das buscas e apreensões no estado de Goiás, o delegado responsável pelas investigações fez um alerta às pessoas que confiam os dados bancários para esse tipo de quadrilha. Esse tipo de golpe está virando uma epidemia e que existe uma massa de pessoas que estão praticamente alugando suas contas como uma forma de trabalho. O que está acontecendo é que essas pessoas não estão tendo noção da seriedade que é alugar sua conta bancária para receber valores de qualquer outro crime que seja, de estelionato. É suficiente para essa pessoa responder por lavagem de capitais que possui pena superior à própria fraude eletrônica.